Este programa é patrocinado por Telefônica, Santander, Serasa Experian e Sebrae. Bom dia, eu sou o Thiago Aguiar e esse é o Atitude BR, a sua conexão empreendedora. Começar a própria empresa, dedicar-se a ela em tempo integral, sem final de semana ou feriados em famílias e jogar nas 11 posições. Essa é a história de muitos empreendedores brasileiros. Por isso, a contratação de funcionários é um passo decisivo em direção à profissionalização da empresa, na medida que libera você, empreendedor, para trabalhar mais focado na estratégia de crescimento. Mas essa decisão não é assim tão simples. Existem várias dúvidas. Será que a minha empresa está pronta para assumir esse tipo de compromisso? E se eu errar na escolha do profissional? E se algum empregado me enganar? Por isso, é muito importante pensar e se perguntar. É hora de contratar? Olha, no primeiro ano, é fundamental que você viva o seu negócio, que conheça todos os seus meandros. As contratações geralmente são mínimas, né? Porque o dinheiro é curto. O empreendedor consegue assumir para si os principais papéis dos diferentes setores da empresa, do atendimento ao cliente às questões administrativas. E como eu já disse, chega um momento em que é fundamental você contratar profissionais no mercado. Mas contratar para que cargo? Quem e como? Vamos saber hoje como dois empreendedores de diferentes setores agiram quando se viram diante dessas questões. São o Alexandre, da Praquê Marido, e o Maurício, da Maus Acessórios. Teremos também os comentários do Mauro Miyaguchi, consultor de empresas, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esses dois empreendedores. E com vocês, agora, os nossos protagonistas de hoje. Eu trabalhava aos finais de semana somente porque eu desenvolvi uma outra atividade em uma outra empresa totalmente diferente. Em 2005, eu resolvi profissionalizar isso. Me desvinculei dessa empresa e comecei a trabalhar sozinho. Então, era baseado num escritório em casa e num carro. Eu vendi o carro que eu tinha, que era um carro sedã comum, e comprei uma picape. Ali, eu carregava a empresa. E absolutamente tudo, porque como eu estava na rua, eu tinha que prever todas as possibilidades de atendimento. Então, na verdade, a empresa era eu. Era a minha pessoa. Fazia tudo. Fazia atendimento, compra, venda, divulgação, orçamentos. Eu percebi que eu atingia a minha capacidade máxima de produção. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia e não conseguia fazer absolutamente mais nada. A partir desse momento, eu decidi sair do home office e alugar um ponto comercial. E, depois desse período, nós vivemos um segundo momento, com a empresa agora maior, em que eu tenho que me desvincular de todas as atividades que eu centralizo, pelo próprio crescimento da empresa. A empresa está pedindo para se expandir e ela não pode ficar centralizada na minha mão mais. A dificuldade de contratação são várias. Eu elenco duas, pelo menos, que eu considero, assim, decisivas. A primeira é a falta de mão de obra qualificada. Todo mundo quer um ótimo salário, um ótimo emprego, mas não se prepara para isso. E um outro fato que é muito determinante é o fato da empresa não ser grande. Porque, dentro de uma empresa pequena como a nossa, a gente percebe que o funcionário é mais visto e, automaticamente, ele é mais cobrado também pelo seu trabalho. Com 22 anos de idade, eu trabalhava como representante comercial de uma empresa que fabricava espuma e tecidos. Nessa época, em 93, meados de 93, essa empresa quebrou e, quando fechou, deixou uma série de pessoas sem receber as rescisões contratuais. Nesse momento, eu reclamei bastante para que eu recebesse o que eu tinha devido deles e recebi em espuma e tecido. Como eu sempre pratiquei esportes ligados à água, eu olhei para aquela espuma e para aquele tecido e tentei, de alguma forma, transformá-lo num produto que eu pudesse vender dentro de um dos setores que eu já trabalhava. Fiz as minhas primeiras capas de prancha de surf, ficaram todas pequenas, não cabiam pranchas, mas foi como eu comecei a me comunicar com o mercado. No primeiro momento, que acho que foi por pouco menos de um ano, eu fazia absolutamente tudo da empresa. Então, naquele momento, eu vi que eu tinha a capacidade comercial necessária para poder explorar o que o mercado tinha em aberto. e eu não poderia vender, entregar, cobrar e fabricar. Para que eu definisse aonde as pessoas que estariam começando a trabalhar comigo atuariam, eu usei o critério de crescimento da empresa. Então, o primeiro critério foi que eu ficasse liberado para poder fazer uma segunda área e que a pessoa que cobrisse a área que eu estava deixando tivesse competência para fazer isso. Na verdade, eu servia os meus funcionários. Eu colocava eles para dentro da empresa, desenvolvia com eles a capacidade deles de atuar em uma área e quando eles estavam prontos, eu partia para trabalhar mais ainda na minha área comercial. Então, é uma soma. Na verdade, quando você tem uma empresa que está crescendo do nada, você tem que somar algumas coisas. As limitações da empresa, o que o mercado dispõe e você não deixa de ter que participar um pouco do treinamento deles. O empresário que não busca orientação em empresas especializadas, ele perde, tarda para encontrar, perde tempo, valiosíssimo. Eu sempre acreditei no treinamento. Vocês viram que por atuar em segmentos muito diferentes, um na prestação de serviços e outro na produção e venda de produtos, percebemos claramente a diferença na postura do Alexandre e do Maurício com relação à contratação de funcionários. Desde o início, a empresa do Alexandre era ele mesmo. Do atendimento aos clientes, a realização dos serviços em suas casas. Tomar a decisão de contratar, então, foi uma necessidade, visto o aumento da demanda. O mercado decidiu por ele. Já o Maurício, ele planejou contratar para se dedicar a uma área fundamental para a expansão do seu negócio, a área comercial. E foi assim, contratando com a ajuda de empresas especializadas, treinando e formando o seu time. No próximo bloco, vamos continuar a ouvir as histórias. Não saia daí que o Atitude BR volta já!